Campeão do mundo com a Espanha, David Silva anuncia aposentadoria aos 37 anos. Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo, peço que você se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. O MEI anunciou o adeus após sofrer uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O meio campista espanhol David Silva, de 37 anos, anunciou nesta quinta-feira 27, a sua aposentadoria dos gramados. Após sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, o emotivo anúncio foi feito em suas redes sociais. Hoje é um dia triste para mim. É o dia do adeus àquilo que me dediquei durante toda a minha vida. Vou sentir muitas saudades, afirmou o agora ex-jogador. Silva começou a carreira no Valencia e depois de empréstimos ao Eibar e ao Celta de Vigo, enfim se firmou no clube que o revelou, conquistando a Copa do Rei em 2007 e 2008. Em 2010, transferiu-se para o Manchester City, onde se tornou ídolo, participando de algumas das principais conquistas da era mais vitoriosa dos Citizens. Após dez temporadas na Premier League, tendo conquistado quatro títulos da Premier League e duas Copas da Inglaterra, o espanhol deixou o futebol inglês e retornou ao seu país para jogar na Real Sociedade. Com os Bascos, foi campeão da Copa do Rei na temporada 2019-2020. David Silva também fez parte do período de ouro da seleção espanhola. Campeão do mundo em 2010, na África do Sul, o meio-campista também levantou duas taças da Eurocopa, 2008 e 2012. No bicampeonato europeu, marcou o primeiro gol da goleada da Fúria sobre a Itália, por 4 a 0, em Kiev. Nós do canal Red for the News estamos de olho nas notícias, até a próxima.